Legal, Guilherme, tira só esse QR Code para mim agora, por favor, colocar só nos exatos, nos momentos exatos ali, tá? E quando fizer os insert também, colocar tudo, tá? Não só o QR, mas outras coisas também. Tá tudo falando, né? Hoje vai rolar aqui uma coisa bem, bem legal, vocês vão gostar. Ó, já tô vendo que tá todo mundo acompanhando a gente aí, Washington tá por aí também, Jones, Luciana, fala pra mim de qual cidade vocês estão falando, qual cidade, qual estado que vocês estão falando, vai lá. Qual cidade, qual estado que vocês estão falando e quem chegou até agora e não apertou esse botãozinho do like, aperta agora esse botãozinho do like. Nossa filosofia aqui é a PAPI. O que é PAPI? Paz, amor e positividade. Todo dia que a gente começa um dia, a gente quer passar na vida das pessoas, a gente quer passar essa frequência de amor, de paz e positividade. A gente sabe que a gente vive um momento no nosso país que tem muita gente triste, né? Tem muita gente dividida, tem famílias que brigaram, tem grupos de WhatsApp que se romperam. Então, a gente quer unir novamente, né? A gente não quer mais construir muros, a gente quer construir pontes. Vamos criar uma unidade de novo enquanto sociedade e tudo partindo de educação, né? Quem tem educação tem respeito, quem tem respeito sabe respeitar as diferenças. Então, paz, amor e positividade é o que a gente deseja pra todo mundo que tá aí com a gente. Então, aperta esse botãozinho de curtir, todo mundo que tá por aí, e vai nesse botão de compartilhar e manda essa live pra seus amigos, seus sócios, seus colaboradores, que hoje o tema da live é sobre como influenciar pessoas. Gilberto, tem tudo a ver com política, né? Acabou de acontecer uma eleição aí, tem tudo a ver com política isso, né? Não necessariamente, como influenciar pessoas, ó. Isso aqui é um clássico, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de 1936, esse livro aqui, do Dale Carnegie. Influenciar Pessoas tem a ver com liderança. Influenciar Pessoas tem a ver com amizade. Influenciar Pessoas tem a ver com amor. Influenciar Pessoas tem a ver com ser dono de empresa. Influenciar Pessoas tem a ver com treinador de futebol. Influenciar Pessoas tem a ver com ter um Instagram bombado. Influência é sinônimo de poder, segundo Maquiavel. Influência tem a ver com poder também. Então essa live de hoje vai ser uma live muito rica. E como você sabe, toda vez que a gente abre uma live, isso aqui não é simplesmente uma live, é uma all live. Eu espero que você pegue papel, caneta. Aqui não é natação, aqui é mergulho, tá bom? Então vamos lá, coloca já o título da sua live de hoje. Como Influenciar Pessoas, 7 Truques de Persuasão e Neuromarketing. 7 Truques de Persuasão e Neuromarketing. Para quem está chegando agora, aperta esse botãozinho de curtir. Ó, tem gente de Angola assistindo a gente, ó. O Certo tá lá de Angola assistindo a gente. Tá lá ver pra Angola. Muito bom. O Órgito Oficial, muita gente deveria ler esse livro. Legal. Não só esse livro, viu? Hoje vai ter um sorteio. Vocês podem ganhar esse livro. Vocês podem ganhar esse livro do Napoleão Rio, Quem Aprende Enriquece. E esse aqui, ó, Quem Convence Enriquece. Como a gente vai falar de Persuasão e Influência também. Vocês podem ganhar esses três livros aqui. Mais tarde eu vou falar como vocês podem concorrer a esses livros. Então o título da live de hoje, Como Influenciar Pessoas, 7 Truques de Persuasão e Neuromarketing. Antes de começar, eu quero aqui honrar os meus amigos de mesa, o relator, o promotor. Não, aqui estou com o meu gerente de dados, o meu engenheiro de crescimento, o meu growth marketing, Fernando Castilho. Bom dia. Bom dia, bom dia, pessoal. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E vamos estar aqui para estar compartilhando conhecimento. Acredito que essa All Live será maravilhosa, será algo que vai transformar a vida de vocês. Legal. E por que tirar o óculos para fazer a live? Ah, eu normalmente uso óculos, só quando eu estou no computador e tudo mais, quando força mais as vistas. Você está mentindo. Estou não. Eu acho que está querendo parecer mais bonito. Não, não estou não, estou falando a verdade. Então está bom. Vocês estão ouvindo bem, Fernando? Ó, aumenta o volume do microfone. É só a gente falar bem pertinho, tá? Pode subir um pouquinho o microfone se quiser, Fernando. E falar bem pertinho do microfone. Só traz ele um pouquinho mais para si, assim. Fechou. Vocês estão ouvindo bem? Ó, quando eu falo, vocês estão ouvindo bem? Fala assim, ó. Ouvindo bem. Só coloca assim, ouvindo bem. Luciano falou Mato Grosso do Sul aqui também, professor. Show. Ótimas indicações de livros. Além de ótimas indicações de livros, vocês vão ter hoje ótimas recomendações de vida. Ótimos aconselhamentos para vocês colocarem na vida de vocês, nas empresas de vocês, para fazerem os negócios de vocês crescerem cada vez mais e mais. Gilberto, eu já tenho um negócio. Ó, o pessoal está falando que está muito baixo. Muito baixo. Então soca o dedo aí, Guilhem. Aumenta o maisinho até. Vai lá. Quem de vocês tem negócio? Escreve aqui para mim. Eu tenho negócio. Eu tenho negócio. E se você ainda não tem um negócio, coloca assim. Eu ainda não tenho um negócio, tá? Porque você vai se tornar um empreendedor logo, logo. Quem que é dono de negócio? Enquanto vocês escrevem, ó. O meu aumentou bastante. Inclusive, aqui no meu ouvido também aumentou muito. Aumentou também. Aí, ó, diminuiu aqui no meu ouvido, né, Gabriel? Então diminuiu um pouquinho para mim aí. Vamos lá. Quero apresentar também o El-El-El, aquele que não veio da Torre de Babel, muito menos lava-roupa com sabão, Ariel. Mas o nome dele é o meu anjo, querido anjo que caiu do céu. Meu nome é abrigo, companheiro e fiel. Com vocês, ele. Gabriel. Meu menino, Gabriel. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Spacers. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um SpaceCast aqui do Alto de Alphaville, essa cidade maravilhosa. Espero que vocês gostem bastante do que a gente tem para ensinar para vocês hoje. E, ó, essa live aqui, ela é muito especial. Se você tem alguém que você conheça e essa pessoa está, ó, sempre reclamando que não tem dinheiro ou ela tem um negócio e reclama que nunca tem tempo para a família, está sempre preso dentro dessa empresa. Essa live vai ajudar muito você, porque persuasão tem tudo a ver com venda, tem tudo a ver com crescimento pessoal, profissional. Então, pensa com carinho e mandar para pelo menos três pessoas essa live para a gente espalhar uma corrente do bem aqui e ajudar o máximo de pessoas. Certo? Vamos lá, então. É isso aí. Então, ó, se você quer aprender a vender mais, se você quer atrair mais clientes, se você quer ser um líder melhor, se você quer fazer gestão de pessoas melhor na sua empresa, se você quer ser uma pessoa mais influente, que tenha mais autoridade, que construa mais audiência, que tenha mais acesso entre outras pessoas, que seja mais carismático, que seja uma pessoa mais conhecida e reconhecida no mercado, essa é a sua aula. Esse é o seu momento. Lembrando que tudo que a gente está ensinando aqui, a gente ensina de forma bem mais profunda em uma imersão chamada de Plano Europa. O Plano Europa é uma imersão para empreendedores, para empresários. A edição próxima, acho que é 11, 12, 13 de novembro, vai aparecer um QR Code aqui. Se tiver alguma vaga, você pode apontar esse QR Code. Aí também deve ter um link na descrição também, que você pode clicar e fazer a sua pré-inscrição para participar do Plano Europa. Se você não está assistindo esse vídeo agora em novembro, pode estar assistindo em dezembro, em janeiro. Você pode clicar nesse mesmo link e fazer um cadastro para a próxima turma do Plano Europa, tá bom? São três dias onde você aprende tudo sobre posicionamento, escala, marketing, diferenciação, influência, construção de autoridade, vendas, estratégias para funil de vendas, como escalar cada vez mais o lucro, diminuir os custos e aumentar a satisfação do seu cliente. É imersão Plano Europa, são três dias de conteúdo. Eu acho que eu só faria dois cursos da minha vida, sabia? Um curso de meditação, que eu fiz ano retrasado, que me ajudou demais a controlar meu diálogo interno. E um outro curso seria o Plano Europa, porque o cara economiza aí pelo menos uns 20 anos fazendo esse curso. São muitos livros, são muitos cursos, são muitos investimentos em um final de semana só. Então, para você que é empresário e quer escalar seu negócio de forma rápida, previsível sustentável, Plano Europa está aí para vocês, dia 11, 12 e 13. Mas vamos lá, começar a falar sobre influência. Você já aperteu esse botãozinho de curtir, já compartilhou essa live com o máximo de pessoas que você conseguiu, principalmente seus colaboradores, seus sócios e pessoas que você quer ver crescendo na vida. Gente, primeiro colocando na mesa. Hoje a gente fala sobre influência. Influência é um tema discutido há muito tempo. Esse livro aqui, por exemplo, você que está assistindo aí agora, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se esse livro fosse só Como Fazer Amigos, Fernando e Gabriel, você acha que ele venderia tanto? Não mesmo. Pois é. Esse aqui é um livro que é um long-seller. Qual é a diferença de um long-seller para um best-seller? Long-seller é aquele livro que é um best-seller durante muito tempo. Então, esse livro, desde a década de 30, quando ele foi lançado pelo Dale Carnegie, é um livro que sempre teve recordes de vendas. Por quê? Porque ele é uma bíblia de relacionamentos. Esse livro, nos dias atuais, ele seria chamado de Inteligência Social. Então, se você quer ter mais networking, conexão com pessoas, se você quer ter mais carisma, se você quer ter mais acesso a locais, se você quer ter mais assentos em mesas, esse livro aqui, é um livro que vai te agradar muito, tá? Só que tem outros que eu vou te mostrar também. Gabriel, vou começar com você. Vamos lá. O que você acredita que seja influência? Uma pessoa influente é uma pessoa que? Uma pessoa capaz de tirar da outra pessoa aquilo que ela precisa para o crescimento dela. Legal. Legal. Ó, segundo Maquiavel, poder é a capacidade de influenciar pessoas. Então, o que demonstra que você tem poder é a capacidade que você tem de influenciar as pessoas. E eu gosto muito de uma frase da Margaret Thatcher, que ela fala assim, se eu tenho que demonstrar que eu tenho poder, na verdade, eu não tenho poder algum. Isso tem tudo a ver com influência também e com liderança, que a gente vai falar já já. Na sua opinião, vai lá, Fernando, o que seria influência? Eu acredito que é a capacidade de você fazer com que a outra pessoa compre as suas ideias, os seus ideais, aquilo que você acredita, né? Você fazer com que mude até mesmo o comportamento das pessoas, explore o que há de melhor nela também. Legal. Inclusive, tem muita gente que fala que é influenciador hoje em dia, né? E aí a pessoa tem lá 5, 10 milhões de seguidores. Ela é um influenciador. A gente coloca lá um link de um produto para ela vender. Daí ela coloca o link lá no Instagram dela e não vende absolutamente nada. Quer dizer que ela não tem influência sobre as pessoas. Ela não tem poder sobre a ação das pessoas. Ela é simplesmente uma indicadora de produtos. Mas ela não é uma influenciadora. Influenciadora é aquela pessoa que tem capacidade de mudar o seu movimento. De mudar a sua ação. De te colocar em ação. Mas vamos falar de um ponto que é importante, que é sobre líderes. Tem um livro muito bacana que chama Líderes Sem Títulos, Gabriel. Esse livro é do Stephen Sampson. Stephen Sampson. Ele fala sobre os líderes horizontais. O que são líderes horizontais? São os líderes da atualidade. Sabe esses grandes líderes, esses grandes influenciadores que quando eles falam uma coisa, metade da nação vai lá e compra o que eles estão falando? São chamados líderes horizontais. E nesse livro ele trouxe seis atributos desses líderes horizontais que são capazes de cativar e influenciar qualquer pessoa. Quais são seis atributos dos líderes horizontais que são capazes de cativar e influenciar qualquer pessoa? Eu vou falar esses seis atributos aqui. E todo mundo vai agora pegar papel e caneta e vai anotar isso aqui. Isso aqui inclusive é uma matéria que eu dou dentro do plano Europa. Quando a gente fala sobre liderança, tem a parte de GP3, que é Gestão de Pessoas, Processos e Produtos. Na parte de liderança, eu falo desses seis atributos dos líderes horizontais. Preparados? Posso falar? Então coloca aí, vai. Primeiro atributo de um líder horizontal. Acredite se quiser, Gabriel e Fernando. Fisicalidade. O que vocês acham que é fisicalidade? Estética da pessoa. Exatamente. É uma pessoa esteticamente que se destaca pelo cuidado com o corpo e pela boa aparência. Então foi comprovado que grandes líderes, esses líderes horizontais dessa nova geração da internetosfera, a fisicalidade importa. Você escuta mais pessoas de boa aparência. Inclusive grava essa. Você não se veste bem para as pessoas te verem. Você se veste bem para as pessoas te ouvirem. Isso é bem importante. Então fisicalidade é o primeiro atributo dos líderes horizontais, que são líderes que movimentam multidões de pessoas. Se veste bem, Gilberto, é usar roupa de grife ou é você... Se veste bem é estar em contexto. Se eu estou no Rock in Rio lá, escutando o show do Metallica, se veste bem não é estar de terno e gravata, mas fisicalidade significa não só a questão da roupa em si, mas é o cuidado com o sono, é o cuidado com o corpo, é o cuidado com a alimentação, é o cuidado de ter uma vida saudável, é tudo isso. Até porque se eu vou ser um líder, que eu vou carregar uma multidão nas minhas costas, se eu não estou saudável emocionalmente, fisicamente, eu não tenho nem condições físicas de fazer isso. Um líder que está mal de saúde, ele não tem condição de tomar nem decisão. O cérebro dele não é capaz nem de escolher de A ou B. Então, fisicalidade, nesse caso, tem a ver com aparência estética, tá? Mas vamos até transcender isso aí. Se você não está bem fisicamente, você não está bem para fazer absolutamente nada na sua vida, tá bom? Então, o primeiro atributo dos líderes horizontais, fisicalidade. Segundo atributo, coloca aí todo mundo, vai lá. O primeiro foi fisicalidade. Gilberto, repete o nome desse livro. Esse livro chama Líderes Sem Títulos, do Stephen Samson, tá bom? Segundo atributo dos líderes horizontais, intelectualidade. O que seria aí, Fernando, Gabriel, intelectualidade? Pensa num líder, erudição. O que mais? Capacidade argumentativa, capacidade articulativa. Legal. Uma pessoa que tem conhecimento em várias áreas ali, né? Ela domina vários setores. Polímata. Legal. Um líder horizontal, gente, primeiro, um líder é aquele que vai ser seguido, tá? Um líder tem que ser capaz de influenciar pessoas. A intelectualidade é um atributo fundamental para um líder horizontal, por quê? As pessoas precisam admirar quem elas vão seguir. As pessoas precisam se inspirar em quem elas vão seguir. Se você é capaz de me influenciar, é porque, de alguma forma, eu vejo em você algo que me motive. Então, a intelectualidade tem a ver com o repertório, ela tem a ver com a sabedoria, ela tem a ver com o poder cognitivo, ela tem a ver com a experiência, ela tem a ver com o poder tácito, com o poder explícito, ela tem a ver com o conhecimento lá da roça. Sabe aquele pessoal que está lá com 60 anos de idade? Senta lá e fala assim, vai chover. Mas como assim vai chover? Não estou vendo nada que está demonstrando chuva. É experiência, né? Pois é, mas ele tem um conhecimento tácito muito grande. Então, tudo isso é intelectualidade, tem a ver com repertório e sabedoria. Então, dois atributos de líderes horizontais que influenciam qualquer pessoa. Número um, fisicalidade, a aparência, a postura, o tônus vital importa. E número dois, a intelectualidade, repertório, experiência, sabedoria. Terceiro atributo de líderes horizontais. Anota aí. Se vocês estão comigo, se vocês estão acompanhando, coloca aqui nos comentários de todo mundo. Vai lá, que eu não estou vendo os comentários de vocês. Coloca assim, ó. Fisicalidade, número um. Número dois, intelectualidade. Só para saber se vocês estão comigo. Eu sei que tem um monte de gente anotando nesse exato momento. E, ó, lembra que esses conteúdos são ensinados no Plano Europa, que é uma imersão de três dias para empresários que a gente faz aqui na Space Edu, tá bom? E hoje, no final dessa live, a gente vai sortear um desses três livros aqui, ó. Vocês vão escolher. Esses livros têm a ver com liderança. Esses livros têm a ver com influência. Esses livros têm a ver com gestão. Esses livros são bíblias para todo e qualquer gestor de empresa. Vocês, no final, vão escolher qual livro vocês querem levar para casa, tá bom? Eu posso participar também? Essa aqui é a nossa, né? Está na nossa biblioteca aqui também. Se tiver vaga, né? Tem um link lá na Amazon que eu vou te passar depois. Tá bom. Nossa aqui. Vamos lá. Ó, o pessoal está participando. Tudo ok? E o Igor acabou de chegar. E aí, Igor? Tudo certo? Eu não acho que mais um trânsito. Ó, aqui em São Paulo está bem complicado o trânsito, né? Está tudo fechado. Tem aí algumas coisas acontecendo. Legal. Vamos lá. Então, o pessoal está colocando nos comentários, fisicalidade, intelectualidade. Vamos para o terceiro atributo dos líderes horizontais. Só que eles são capazes de influenciar pessoas. Coloca aí. Sociabilidade. Sociabilidade. O que seria, Fernando e Gabriel, sociabilidade? Fernando e Gabriel, dá uma dupla certidade muito boa, hein, cara? É isso. Os dois são de goleiro. Uai, uai. É uma dupla, uai. Seria a capacidade de você se envolver, gerar empatia na roda, fazer amizades, né? Deixa eu fazer uma pergunta polêmica, posso? Claro, pode. Quem que vocês acham que tem mais sociabilidade? O Lula ou o Bolsonaro? O Lula. O Lula. É? É. Quem que vocês acham que tem mais popularidade? O Lula ou o Bolsonaro? Depende do que você for considerar como popularidade, né? É. Eu estava pensando muito ontem sobre eleições, né? No Europa, eu também ensino ali uma partizinha de como ganhar eleições. Porque eleições a gente não ganha só a nível estadual, a nível nacional. Existem assembleias dentro das próprias empresas para escolher o presidente do conselho, para escolher a diretoria, o CEO, o CMO, enfim. Popularidade, sociabilidade e credibilidade. São os três Hades necessários para você ganhar uma eleição. Legal. Então, o primeiro que eu falei foi qual? Sociabilidade. O que seria sociabilidade? Capacidade empática, carismática. Isso. Você costurar. Ó, sociabilidade é um dos atributos, tá? De líderes horizontais. Não vamos falar de política agora, não. Mas sociabilidade é inteligência social, inteligência interpessoal, capacidade de fazer conexões com diferentes pessoas, não fazer desafetos e nunca construir muros. Sociabilidade tem a ver com você se conectar socialmente com pessoas iguais ou diferentes a você. Isso é sociabilidade. Já viu aquela pessoa que se dá bem com todo mundo? Onde chega já vai fazendo amigo, não sei o que, sabe o nome de todo mundo, não sei o que, pega o WhatsApp e vira amigo para sempre. Fica no grupo do WhatsApp, não sei o que. Tem gente que é desse jeito. Não tem a ver só com carisma, mas tem a ver com a abertura dela de conhecer novas pessoas e ter literalmente, intencionalmente, prazer naquilo. Isso é sociabilidade. Popularidade, não. Popularidade só tem a ver com ser conhecido. Eu posso ter um político que ele é excelente, muito melhor que Lula, Bolsonaro, mas se ele não é amplamente popular, amplamente conhecido, ele não vai ganhar voto. E uma terceira coisa que faz alguém ganhar eleição chama-se credibilidade. Que é a reputação que a pessoa tem, que é a capacidade de gerar resultado que ela tem, é o know-how que ela tem, é o histórico que ela tem. Autoridade. É, aí seria credibilidade, tá? A sociabilidade, a pessoa já nasce com isso ou ela consegue desenvolver ao longo do tempo? Ótima pergunta do Fernando. Pra quem tá chegando agora, aperta esse botãozinho de curtir, todo mundo espalhando paz, amor e positividade. Aperta curtir, todo mundo, vai lá. Vou parar a live cinco segundos pra todo mundo apertar esse botãozinho de curtir. E como você tá vendo que esse tema aqui é bem profundo, você vai pegar esse botão de compartilhar e vai mandar isso aqui pra pessoas que são ou sócias ou colaboradoras ou pessoas que você quer ajudar a vender mais, atrair mais clientes e ter mais resultados. Se você tá em casa e tem a oportunidade de espelhar na televisão essa live, eu vou te, ó, pedir pra você fazer isso aí porque a experiência vai ser maravilhosa, tá bom? Inclusive, o pessoal tá perguntando aqui sobre o Plano Europa. Guilhem, coloca o QR Code pra mim, por favor, do Plano Europa aí e coloca também um telefone no WhatsApp. Quem tiver alguma dúvida, quiser participar da próxima turma do Plano Europa, deve ter um link fixado no chat. Não sei se você colocou ainda, Guilhem, mas coloca um linkzinho e fixa ele no chat e também coloca o telefone e um QR Code pro pessoal que quiser participar dessa próxima turma para empreendedores do Plano Europa nos dias 11, 12 e 13. Mas vamos lá, o Fernando fez uma pergunta muito boa. Sociabilidade é algo que se aprende ou já se nasce com ele? Vamos falar sobre personalidade? A personalidade, ela é mineral ou ela é vegetal? A personalidade é algo pétreo ou a personalidade pode mudar com o tempo? Isso é uma das maiores discussões da psicologia dos últimos 40 anos. Descobriram que sim, a personalidade pode mudar. Minimamente, mas ela pode mudar. Uma pessoa introvertida, ela não vai se tornar extrovertida. Uma pessoa tímida, ela pode policiar e controlar melhor a timidez dela. Ela não vai mudar completamente, ela teria que mudar mais de 30% das suas sinapses, é quase que matar uma pessoa. Você consegue mudar de arquiteto para médico, isso é mudar 7% das suas sinapses cerebrais. Mas a personalidade, ela pode mudar, sim. Levemente, mas ela pode mudar. Mas vamos lá, a gente tem que saber que ela tem a ver com a herança genética, ela tem a ver com o meio e ela tem a ver com os impactos circunstanciais, circunstanciais, emocionais que acontecem na vida da pessoa. Então, uma pessoa que tem uma personalidade forte, quer dizer o quê? É uma pessoa que tem um posicionamento. Mas a pessoa pode mudar de posicionamento. Personalidade tem a ver com um atributo biopsíquico-social. Biopsíquico-social. Tem a ver com a fisiologia, com a parte da herança genética. Psíquico, com a parte de cognição dela. Social, com o meio que ela vive. Então, sim, a gente consegue mudar a personalidade. Mas você perguntou sobre sociabilidade, né? Sim. Tá. Mas sociabilidade tem a ver com personalidade. Então, sim, as pessoas podem aprender a ser mais sociáveis. Pergunta como é que eu sei disso. Como você sabe disso? Porque eu sou muito introvertido e sou muito tímido. Gabriel, como é que você é? Você é super extrovertido? Ah, eu sou super tímido, introvertido, introspectivo. Tudo intro. Tudo intro. Mas nós dois somos professores. Nós dois somos professores e tivemos que aprender a... Então, imagina só, Fernando, respondendo a sua pergunta. Nós dois somos professores e a gente tem que subir num palco, falar para uma plateia e para aquele monte de gente. Se a gente fosse tímido, totalmente introvertido, mas não tivesse essa licença poética, essa liberdade neural, que a gente chama de neuroplasticidade, de conseguir ser um pouquinho fora da caixa para exercer esse outro papel, a gente estava lascado. É por isso que o amor transforma, né? Exato. Por isso que o amor transforma. A gente ama aquilo que a gente faz. Então, a gente tem essa capacidade de transformação. Tá bom? Legal. Como é que a gente aumenta a nossa... A gente sabe, né, Gilberto, que a gente tem uma coisa chamada de neuroplasticidade. Sim. E essa capacidade que o Fernando está perguntando de mudar comportamentos, de mudar hábitos, ela tem a ver um pouco com essa neuroplasticidade. E nós já sabemos, assim, que a neurociência aponta que quanto mais velho você vai ficando, menor vai diminuindo essa neuroplasticidade, que é a capacidade de mudar as sinapses, por causa da estrutura rígida que vão sendo formadas por conta da experiência, né? Então, logo, mais velho, mais experiências, mais conexões sinápticas. E como que a gente pode fazer para deixar ela mais fluida, menos rígida ao longo da vida? Tá. Isso se chama neuróbica, tá? Vou ensinar para todo mundo agora. É o seguinte, ó. De zero a oito meses de idade, de zero a oito meses de idade, a neuroplasticidade é de 95%. Entenda a neuroplasticidade como a capacidade do cérebro aprender algo novo. Ou seja, de zero a oito meses, o bebê pode não falar absolutamente nada, pode não andar de bicicleta, só que ele está absorvendo tudo que o mundo está colocando para ele. Tudo, absolutamente tudo. Então, os palavrões que estão sendo ditos, o respeito que está sendo imposto entre o marido e a mulher em casa, os filmes que ele está assistindo, todos os estímulos estão entrando na cabeça dele. Em algum momento, aquilo ali vai conseguir ser organizado em linguagem, ele vai conseguir verbalizar aquilo. Tanto é que um idioma, uma criança, quanto mais nova, mais rápido ela aprende. E a neuroplasticidade, ela tende a diminuir com o tempo. Então, de zero a oito meses é 95%. De oito meses a dois anos, já cai de 95% para 80%. Com dois anos de idade, 80% da neuroplasticidade. Agora, imagina com 50 anos de idade. Você tem lá seu pai, sua mãe, que acredita que o homem veio do dinossauro com o tiranossauro Rex, que fez lá um tchaca-tchaca-nabu-tchaca com um camaleão chamado de Freud. Que a Terra tem o formato de uma rosca. É, a Terra tem o formato de uma rosca. Legal, eles aprenderam isso na infância, na cultura deles, lá no país deles. Aí, com 55 anos de idade, você quer mudar isso neles. Pode ter certeza que vai ter uma dificuldade muito grande de mudar isso neles, porque já está pétreo no cérebro deles. Só que existe capacidade de mudança? Sim. Quando que o ser humano muda? Anota aí. Número um. O ser humano muda quando ele muda de ambiente. Se ele muda de ambiente, ele vai receber frequências diferentes. Ele vai receber comportamentos diferentes. Ele vai aprender habilidades diferentes. Ele vai se tornando uma outra pessoa. É só você sair lá do interior de Goiás e ir para a capital, começar a conviver só em prédios, só com gente falando de business, negócios e termos em inglês. Você vai ver que você vai mudar completamente o seu jeito de ser. Porque o ambiente, a frequência, vai mudar com que o seu cérebro pense em uma frequência diferente também. Outra forma de mudança é dor. Quando você passa por alguma dor muito grande, você bebe para caramba e dirige. Bebe e dirige. Sai da balada sempre bêbado. Só que chega um dia que você arrebenta o carro num poste. Daí você entra em coma, passa 30 dias com o olho apagado. De repente, depois de 30 dias em coma, você abre o olho. Deus te salvou daquela morte. Daí você fala assim, Deus, eu te prometo a partir de hoje que eu nunca mais vou beber. Mas o cara deve passar por um forte impacto emocional para mudar. Tem um cara que tem uma esposa, ele tem filhos, só que ele não consegue ser fiel. Ele não consegue ser leal à esposa dele. Ele trai o tempo inteiro a esposa dele com outras mulheres. Ele vai em prostíbulos, ele sai para festas escondidos, ele tranca o WhatsApp dele para a esposa não ver, até que certo dia a esposa dele, sabendo disso, pega as crianças, sai de casa e deixa uma cartinha lá. Fala assim, para mim já deu. Você não é o homem que eu sonhei para a minha vida. Aquela dor de ter perdido a mulher que ele amava e as pessoas mais importantes da vida dele, que eram os filhos, na hora faz com que esse homem passe de fiel para um anjo. Ele liga para ela, fala, não, eu vou mudar aqui, não sei o que, aquela coisa toda. Então a dor, ela faz o ser humano mudar também. E a terceira motivação de mudança é a consciência. Só que é só 2% do ser humano que muda por conta de consciência. Ah, eu vou malhar porque faz bem para a saúde, então eu vou malhar. Ah, eu vou tomar isso aqui porque faz bem para a saúde. Não, consciência, só 2% do ser humano muda por causa de consciência. Os outros 98% é por conta de dor, medo, vergonha ou ganância. Isso aí já é comprovado. Mas vamos voltar, vai. O que a gente estava falando? Isso também é capacidade de influenciar, né? Você tem que saber esses gatilhos que as pessoas têm para poder ajudá-las até. Considerando que apenas 2% das pessoas têm consciência, você não vai convencer ninguém, logicamente, a comprar ou fazer nada que você quer. Sim. E respondendo a sua pergunta, porque eu acho que eu fui para outros cantos e não respondi a sua pergunta. Você perguntou sobre neuroplasticidade, né? Como manter a neuroplasticidade alta. Então você pode fazer algo chamado de neuróbica. O que é neuróbica? Você pode subir escada de trás para frente, andando para trás, assim, ó. Você vai subir uma escada, em vez de subir de frente, sobe de costas. Você vai colocar o relógio no punho esquerdo, troca, coloca no punho direito. Você vai escovar os dentes, escova com a outra mão. Ou seja, troca hábitos que já são inconscientes seus. São competências inconscientes que você nem pensa mais na hora de fazer. Então você vai lá e troca completamente para gerar uma disrupção no seu cérebro. Daí você vai criar uma nova trilha neural, que vai gerar um novo nexialismo, que é fazer um ponto se ligar com outro ponto do seu cérebro que até então não estava ligado. Então é assim que a gente faz para manter sempre a neuroplasticidade alta, fazendo neuróbica. Um walking na escada, anotem. É, um walking na escada. Exatamente. Então a neuróbica é esse exercício aí dos neurônios. Legal, que massa. Tá? E uma coisa que já foi comprovada também, que gera neurogênese, que é a formação de novos neurônios, é a atividade física. Então foi comprovado cientificamente que a atividade física induz a produção de novos neurônios. Legal, tá? Então vamos voltar. A gente estava falando sobre os seis atributos de líderes horizontais capazes de cativar e influenciar pessoas. O número um foi fisicalidade, o dois, intelectualidade, o terceiro, sociabilidade. A gente já explicou o que é sociabilidade, que é inteligência social, interpessoal, capacidade de fazer conexões com pessoas diferentes, não fazer desafetos e nunca construir muros, e sim pontes. Isso é sociabilidade. Quarto atributo de líderes horizontais, que influenciam pessoas. Anota. Emocionalidade. O que seria emocionalidade? Bem simples. O Gabriel, que me conhece há mais tempo, ele sabe que, às vezes eu vou palestrar, daí eu falo algumas coisas e começo a chorar. Eu sou chorão, tá, gente? Só que eu nunca vi uma pessoa que quer emocionar uma plateia que não é capaz de se emocionar. Emocionalidade é a capacidade de se emocionar e emocionar outras pessoas. Imagina, o que um líder tem que fazer? Ele tem que inflamar o coração das pessoas. Deixou uma história bem bacana. Tinha um menino chamado de Alexandre, que a princípio era Alexandre o Pequeno, né? Ele tinha oito anos de idade, ele era filho do rei da Macedônia, e o pai dele poderia dar tudo para ele, mas ele resolveu dar um mentor, que foi nada mais, nada menos que Aristóteles. E o que que Aristóteles ensinou para Alexandre? Retórica. A arte de influenciar pessoas através de discursos, de palavras. Alexandre se tornou Alexandre o Grande. Ele não tinha os maiores exércitos, mas ele ganhava todas as batalhas que ele entrava. Ele conquistava todos os territórios. Não pela capacidade bélica do exército, mas pela capacidade de inflamar os corações dos soldados que estavam ao lado dele. Então, nunca duvide de uma pessoa motivada. Uma pessoa motivada é capaz de remover montanhas. Isso é emocionalidade. Emocionalidade é a capacidade de emocionar e de emocionar outras pessoas. Vocês que trabalham com audiovisual, não é, Gabriel? Fala um pouco mais sobre emocionalidade e o quanto isso influencia as pessoas. Tá, vamos lá. Bom, para a gente que trabalha em audiovisual, basicamente o nosso trabalho é esse. Não tem a ver com ferramenta, de uso de ferramenta, porque as ferramentas mudam. Os gêneros musicais mudam. Os gostos para vídeo mudam. Mas os grandes diretores, os grandes cineastas, os grandes, até mesmo, atores, eles se destacam exatamente pela capacidade de tocar o coração das outras pessoas. Você assiste ali um filme da Disney, olha só que curioso isso aqui, cara. Uma mesma música num filme, a Disney faz bastante isso. Eles colocam a mesma trilha sonora para deixar um rastro neural ali no seu cérebro durante o filme. Eles colocam uma música que você está assistindo alguma coisa feliz, alguma cena alegre. E depois, quando tem uma virada dentro do storytelling, eles colocam a mesma música para te fazer chorar. Então, observem que não está exatamente numa música triste, que vai te emocionar, uma música feliz, uma música de tensão. Mas a construção de uma narrativa, como que essas ideias são apresentadas. Então, acho que a emocionalidade tem a ver com circunstancialidade. O que é isso? É você saber interpretar uma situação. Inclusive, os discursos, quando eles são simplesmente decorados e eles começam a ficar rígidos de emoção, eles passam a não emocionar mais. Tem muitos líderes, inclusive, que pegam um discurso e não têm mais a capacidade de emocionar, mesmo com uma fala emotiva, porque ele já não carrega mais emoção. E nós sabemos que boa parte da nossa comunicação é não verbal. Então, por que ela é circunstancial? Porque você tem que saber interpretar a situação. A gente está ali numa plateia dando aula, a gente vê os olharezinhos, quando o pessoal está encantado, quando eles estão entediados, quando eles estão felizes ou tristes. Então, você tem que saber olhar aquela sensação naquele momento e conseguir agir em cima dela. E o audiovisual, a gente tem que saber fazer isso, saber pegar um momento, um momento histórico, cronológico, que a gente está vivendo, e um outro momento. Só fazer uma coisinha um pouquinho chata, que é ir para a filosofia. Mas, cronologicamente, tem a ver com cronos, que é o deus do tempo, é a passagem do tempo linear que a gente conhece. Só que existe um outro deus do tempo que as pessoas não falam muito, que é o Kairós. E o Kairós é o tempo exato. Sabe o que é o tempo exato? Vamos lá. Fala o que o Cronos fez com o pai dele. Cronos tirou a genitália do pai, assim como o filho de Cronos também fez isso com ele. Então, isso é uma história recorrente ali. Mas a gente pode deixar para depois, porque isso é uma história longa e legal para falar sobre... Cortar o saco do pai é legal agora. Cara, é porque é metafórico. É metafórico. E ele também foi... A pessoa tem que saber interpretar, né? Tem que saber interpretar. Legal. Mas o Cronos cortou o saco do pai e jogou no mar. É. Isso é verdade. Aí se fundiu tudo e nasceu. Foi quem? Afrodite? Afrodite, que é a da bruma do mar. Olha que legal. Mas vai lá. Bom, Kairós... Estava explicando o que é Kairós, né? Então, você está ali numa balada e você encontra ali uma preciosidade que você quer muito chegar nessa pessoa e você fica... Nossa, se eu for agora, vou parecer muito desesperado. Começamos a acabar de... Nós estamos nos olhando aqui, mas se eu for agora, vai ser muito cedo, ela vai me achar precoce, então eu vou esperar mais um pouquinho. Aí você espera mais um pouquinho e fica pensando, será que é agora? Será que não é? Aí chega outra pessoa e vai lá conversar com quem? Talvez isso já tenha acontecido com alguém aqui. Espera um pouquinho e roda. Então, ele perdeu o Kairós, que é o momento preciso, o momento exato de tomar uma ação. Então, eu acho que os grandes líderes, eles precisam saber o momento certo de se posicionar. Porque se ele demora para se posicionar, ele é omisso. E se ele se posicionar rápido demais, ele é precoce. Então, é saber temperar. Legal. Fernando, você como um gestor de tráfego, você como um rapaz que leva mensagens para milhões de pessoas, emoção é uma coisa importante ou não? É importantíssimo, porque a compra é emocional. As pessoas compram na emoção, elas convertem na emoção e justificam na razão. Procuram motivos racionais para justificar. Mas a verdade é que a decisão que ela toma ali é por meio da emoção. Eu até queria fazer uma pergunta para você, Gilberto. O Gabriel estava mencionando aqui que tem pessoas... Você acha que a propaganda é a alma do negócio? A propaganda? É. Não. Entendi. Não, não acredito. É o seguinte... Qual que é, então, a alma do negócio? A alma do negócio? Acredito que é tudo aí. Conjunto de tudo. Ó, pega essa aí. Todo mundo que está ouvindo a gente, ó. A Especedor é uma escola de marketing e a gente tem que ensinar isso para as pessoas. Cuidado com os ditados populares, tá? A alma é o que a gente não vê. É o que está dentro da pessoa. O que a gente não vê é o produto. O que a gente vê, que é o corpo, que é a aparência, é o marketing. É a propaganda. A propaganda é o corpo do negócio. A alma do negócio é o produto. É o que está dentro. Então, a parte externa é o marketing, é vendas, é publicidade, é propaganda. Agora, a alma mesmo é o que está dentro. É a essência, é o produto. Que é, inclusive, o que gera longevidade para as empresas. O que gera autoridade, respeito. Então, não adianta nada você ter um excelente marketing e vendas se você não tiver bons produtos. Coloca o QR Code aí, ô Guilherme. Dias 11, 12 e 13 de novembro, vai rolar a próxima imersão do Plano Europa. Nesse exato momento, eu não sei se tem vaga ainda. Se não tiver, você pode clicar nesse link, que você vai ser direcionado para uma próxima turma no outro mês. Mas a gente explica sobre desenvolvimento de produtos. Design Sprint Ciclos Evolutivos 2i. Como que você desenvolve e itera melhorando o seu produto constantemente? Nenhum gatilho mental vende mais do que um bom produto. Grava essa frase. Anota isso aqui nos comentários, coloca isso no seu caderno, e coloca isso como filosofia de vida para você que é empreendedor. Nenhum gatilho mental vende mais do que um bom produto. Bons produtos, eles, de forma viral, boca a boca, WhatsApp é WhatsApp, não importa como, mas eles se espalham. Foque em ter bons produtos. Marketing e vendas é excelente, é o corpo, mas a essência, a alma, é ter um bom produto. Volta lá na sua pergunta. Qual pergunta você faria lá, Gabriel? Ô, Fernando. Isso aí é bastante interessante, porque as pessoas aumentam o seu resultado da mesma forma que você consegue fazer transformação na vida das pessoas. Se o seu produto, o que gera transformação nas pessoas, é o seu produto. Se ele não for de qualidade, você não vai conseguir gerar transformação. Então, vamos lá. Voltando à pergunta, é o seguinte. O Gabriel até mencionou que tem pessoas que, até com discursos emotivos ali e tudo mais, não conseguem gerar emoção nas pessoas. Por que elas não conseguem? Porque elas não se emocionam também? Sim. É o seguinte. Eu vou falar uma outra coisa importante. Nenhum gatilho mental vem de mais que a verdade. Sim. Quando a pessoa está falando assim, as vagas estão acabando, só temos duas unidades, só temos mais esse par de sapato aqui, é o último, se o senhor não levar agora, depois o senhor vai ficar sem. Ah, eu vou dar esse desconto só de 10%, podendo dar 20%, sabe? Quando a pessoa olha no fundo do seu olho e não enxerga a verdade, ela não compra. As pessoas, elas compram verdade. Os dois produtos mais vendidos do mundo chamam verdade e conveniência. As pessoas gostam de conveniência, que é economia de tempo, dinheiro, energia, mas elas gostam de comprar uma verdade. Elas não gostam de comprar um coco, que é oco sem água. Ele pode ser até verde, bonito até, mas se ele é oco, se não tem ali uma partezinha branca para eu comer e ele não tem absolutamente água nenhuma, as pessoas não querem isso. Então, verdade vem de mais que gatilho mental. Isso é importante falar. E a verdade, você olha nos olhos, você percebe a emoção. Então, a emocionalidade, ela tem muito a ver com a verdade também. Tem gente que chora fingindo que está chorando, põe até cebola. Sim, o ator faz isso na hora de fazer uma novela. Mas quando uma pessoa está de frente a frente, numa palestra, numa reunião, e você percebe a lágrima dela, você enxerga a verdade. Então, a verdade, ela vende muito, tá? E faz parte da emocionalidade. Tá bom? Show. Vamos lá, então. Retomando, seis atributos. Número um, fisicalidade. Para quem chegou depois, ó. Intelectualidade. Terceiro, sociabilidade. Quarto, emocionalidade. Quinto, atributo de líderes horizontais. Que são esses líderes da atualidade que conseguem movimentar multidões de pessoas. Quinto atributo. Anota aí. Personalidade. Agora sim o negócio vai pegar fogo. O que é personalidade, senhor Gabriel? Senhor Fernando. O que é um líder com personalidade? Alguém com posicionamento? Alguém com posicionamento? O que mais, Gabriel? Cara, eu acho que quando a gente vai falar sobre personalidade, talvez o que as pessoas observem é, sim, o seu posicionamento, mas a sua confiança, né? Em falar aquilo que você fala. Porque se você gagueja, se você não tem a postura para dizer aquilo, você não passa nem a credibilidade, né? Então, eu imagino que a personalidade está ligada com o seu posicionamento, com a sua visão de mundo. As pessoas, elas precisam se inspirar. E para elas se inspirarem, elas precisam de segurança. Sim. Uma pessoa de personalidade é uma pessoa que também não é falso, né? Ela mostra, independente das pessoas que estão em volta, ela mostra aquilo que ela acredita, né? É que tem a ver com o posicionamento, uma pessoa posicionada. Existe pessoas sem personalidade? Tá. Vamos lá. Ótima pergunta, Gabriel. Existe pessoas sem personalidade? Personalidade, ela é nata ao ser humano. Ela é nata ao ser. A personalidade, ela é um conjunto biopsico-moral. O que é biopsíquico-moral? Tem a ver com a parte fisiológica, tem a ver com a parte psíquica e tem a ver com a parte moral. E a parte moral, a gente sabe muito bem que ela é moldada nas primeiras influências que a gente tem ali em casa. Os primeiros estímulos que você vê em casa. Seu pai fumando, seu pai batendo na sua esposa, sua mãe gritando com o marido, seu irmão roubando dinheiro do outro. Então, tudo isso influencia na personalidade. Isso aí vai gerar, vai, quais são as minhas crenças e valores, quais são as minhas atitudes, quais são as minhas reações em relação ao mundo. Isso tudo é personalidade. Obviamente, tem a ver com posicionamento também? Sim. Mas posicionamento é uma palavra que está muito, hoje em dia, falada, principalmente por causa desse negócio de política nesse momento. Mas a personalidade não tem a ver com ter posicionamento. Personalidade é um conjunto biopsíquico-moral que vai revelar o conjunto de crenças, valores, atitudes e reações da pessoa. Se a pessoa vai falar do posicionamento político dela, isso não quer dizer que ela tem personalidade ou não. Até porque o voto é secreto. Mas se ela resolve falar, quer dizer que ela tem uma personalidade forte? E quem não falou tem uma personalidade fraca? É isso? Não. 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 Isso tem a ver com a responsabilidade. Exemplo, o William Bonner. O William Bonner, ele pode chegar lá nas redes sociais dele e falar assim, ó, gente, votem no... Não. Não pode. Isso quer dizer que ele não tem personalidade? Não. Mas o posicionamento dele tem a ver com a personalidade da pessoa também, né? Sim. Personalidade tem a ver com posicionamento, mas não é só isso. Isso é uma coisa que muita gente está falando agora, principalmente pelo momento que a gente está vivendo. Personalidade, gente, tem a ver com a sua capacidade de tomar decisões e agir mediante as situações. No caso de líderes que a gente está falando aqui, que são seis atributos de líderes horizontais, a personalidade tem a ver com atitude. Um líder passivo, um líder silencioso, um líder que se esconde, ele não tem personalidade. Em momentos de crise, líderes se apresentam, os não líderes se afugentam. Então, personalidade tem a ver com atitude. Fundamental para os líderes, tá bom? Sexto e último, agora vai pegar fogo mesmo. Para quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Só aumenta aqui a nossa audiência no SpaceCast. O podcast é SpaceEdu. Lembrando que toda vez que a gente abre uma live aqui, não é simplesmente uma live, é uma all live. A gente não tem só natação, tem muito mergulho aqui. A gente está falando sobre seis atributos de líderes horizontais, que são esses líderes da nova geração que carregam multidões, que arrastam movimentos de pessoas. E seis atributos que a gente está falando aqui. Primeiro já foi fisicalidade. Dois, intelectualidade. Três, sociabilidade. Quatro, emocionalidade. Quinto, personalidade. Agora, sexto, moralidade. Líderes horizontais precisam de moralidade. Gabriel e Fernando, vocês que estão aí no chat, o que seria moralidade? Pessoal, mandou aí? Não, estou perguntando para vocês. Fechou. Moralidade teria a ver também com você fazer aquilo que você prega, você ser uma pessoa moral. Está ali... Eu podia que eu estudo filosofia, Fernando, desculpa. Gabriel fez filosofia. Vai falar da diferença de ética e moral. Vai lá, então fala, Gabriel. Não, não, fala aí, Fernando. Pode terminar, cara. Estou gostando. Eu estava falando o seguinte, que a moralidade seria a pessoa ser congruente, viver aquilo que prega. Ela fala algo, ela acredita em algo, e os comportamentos dela é de acordo com aquilo ali que ela fala. Legal. O que seria imoral ao seu... A imoralidade seria uma pessoa que age... Fala aí de uma atitude que você vê que acha que é imoral. Uma atitude imoral. Corrupção é imoral? É imoral. É imoral. Que é aquilo que a gente não acredita, algo fora da lei, algo que a gente não prega. Xingar o outro é imoral? Depende do meio. Depende do meio? É, ué. Se tiver, normalmente, se tiver entre amigos e tudo mais, tem amigos que xingam o outro, mas nada... Xinga aí, sem ser imoral, vai. Sem ser imoral? Não, eu vou xingar aqui, mas a gente não está no ambiente para a gente xingar. Xinga aí, sem ser imoral. Boca. Sabe quem xinga sem ser imoral? E a gente nem percebe? Harry Potter. Harry Potter, ou você é bruxo, ou você é trouxa. Para quem já assistiu Harry Potter, talvez não pegue essa. Mas as pessoas que não são bruxos são chamadas de trouxas. Seu bobo. Agora chega aqui na nossa sociedade normal e chama o pessoal de trouxa. Você vê uma coisa. Olha que doido isso, cara. Mas vamos lá. Moralidade é não ferir princípios morais de uma sociedade. É isso. Moralidade é não ferir os princípios morais de uma sociedade. O que são princípios morais? São princípios que regem bons relacionamentos. De uma cultura. Uma relação ecológica. Exemplo. Matar seria imoral. Roubar seria imoral. Cobiçar a mulher do próximo seria imoral. Tomar a casa do outro seria imoral. Assassinar seria imoral. Roubar dinheiro e desviar da merenda pública seria o quê, vai? Imoral. Imoral. Existe uma diferença de moral e ética. Aí, se quiser falar um pouco disso, pode falar também. Bom, o Gilberto já apontou muito bem o que é moral. A moral tem a ver com costumes. Inclusive, a própria origem da palavra está ligada com costumes. Então, a moral depende bastante de uma cultura e de uma situação. E aí, eu acho que o Fernando deu uma acertadinha nisso. Por exemplo, vamos lá. Esconder. Omissão. Omissão é imoral? O que vocês acham? Beijar na boca com 15 anos, para minha avó, lá atrás, em 1930, é imoral. Beijar na boca com 15 anos é imoral. Hoje em dia é imoral. Não mais tanto, né? Não é mais tão mal visto. É. É igual a omissão. Estava falando, omissão, cara, numa guerra. Você omitir informações privilegiadas que podem fazer a sua nação perder, aí já é moral, é imoral. Sacou? É imoral. Respeitar princípios morais de uma vida em sociedade dependendo do contexto, né? Porque o que era uma mulher, por exemplo, fumando lá atrás era motivo de elegância. Sim. Hoje em dia, uma mulher fumando, principalmente grávida, o pessoal fala assim, você é louca? Além de estar fumando, que é uma coisa que vai causar muitos problemas, você ainda está afetando o seu bebê. Mas lá atrás, elas compravam até aquele negocinho para colocar o cigarro, porque aquilo era etiqueta. Então, olha o que é moralidade. Olha aí, etiqueta. Cara, olha que legal. Eu adoro a origem de palavras, cara. Etimologia é uma área que eu amava estudar. Mas etiqueta vem da palavra etos, que é a mesma palavra de onde vem ética. E tem a ver com o sentido de ser. Então, acho que o Clóvis tem uma, sei lá, ele tem um exemplo muito bom, que ele fala, o sapo sapeia, o pássaro passareia, enfim. E o ser humano é ético. Então, a gente está falando de Aristóteles, que foi quem ensinou Alexandre o Grande, e ele foi um dos maiores propagadores do estudo da ética no Ocidente. Ele começa ali na Grécia, mas com a expansão do território do Alexandre. Esses valores e essa moral também vão sendo espalhadas, e esses estudos de ética também vão sendo espalhadas. Então, eles vão entender o ser humano como um animal político. O que é um animal político? É um animal que precisa se relacionar e ele precisa conviver em sociedade. Então, qual que é a ética do ser humano? Ser político. E não estou falando de política, não é estar dentro de um Congresso, estar dentro de um Senado, estar defendendo o Partido X, Y, Z. Ser político é a relação que você estabelece. Isso aqui é uma relação política. No momento que a gente se dispõe a acordar cedo, preparar o material, estar aqui com o coração aberto, com carinho, ensinando os espacers... A ética rege as leis ali em sociedade. Agora, moral tem a ver com o indivíduo em si. Então, pode ter uma coisa que é imoral para você ou não, mas a ética é uma coisa que você não pode ferir. Você não pode roubar o carro do outro, você não pode matar o outro, não pode invadir propriedade privada e assim vai. Engraçado, o roubo nunca em nenhuma sociedade foi bem visto. É diferente de outros costumes. Por exemplo, você matar um semelhante, diferentemente de matar um inimigo, matar um adversário, você matar um semelhante, alguém da sua comunidade, nunca houve nenhuma comunidade, nenhum registro em que isso foi bem visto. Só em La Casa de Papel, né? Em Robin Hood. Em Robin Hood, em La Casa de Papel... É, mas aí é o outro, né? Que é a visão do inimigo. A visão do amigo, não. Porque tem aqueles que ferem os amigos, que ferem a própria classe, que ferem o próprio gênero, né? Mas no caso do Robin Hood, por exemplo, é construída uma narrativa de um inimigo em comum para ser atacado. Aí, quando a gente ataca o inimigo, é mais bem visto, assim, né? Você lutar contra o inimigo, que é diferente de lutar contra o amigo. Igual as tribos indígenas, cara. Eles tinham prazer, honra, inclusive era bem visto a você morrer com dignidade. Então, cara, tem muitas comunidades ali que praticavam canibalismo, e entre essas comunidades, o canibalismo era bem visto, assim. Porque aquela tribo ia colher energia daquele guerreiro sacrificado. Então, ele morria com dignidade. Ele morria sem dignidade. Ele, apesar de ser morto e comido, ele morria digno, entendeu? Mas ainda assim é o outro. Não é a mesma comunidade. Aí tem a ver com ética, né? São aqueles princípios universais e invioláveis. Sim. Perfeito. Vamos lá. Os seis atributos dos líderes horizontais, que são capazes de cativar e influenciar pessoas. Anota aí pra gente resumir e ir pra uma outra parte aqui da nossa live. Fisicalidade, intelectualidade, sociabilidade, emocionalidade, personalidade e moralidade. Moralidade é seguir os princípios morais vigentes da sociedade atual. Lembrando que ser moral tem a ver com contexto e tempo, tá bom? Então, esses são seis atributos de líderes horizontais. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, tá? É um livro muito recente. E o mais bacana de tudo é que esses atributos de líderes estão agora sendo atrelados a arquétipos na construção de marcas. Isso a gente vai falar no próximo Europa. É muito doido isso. Pra quem não sabe o que é arquétipo, gente, a primeira pessoa a falar de arquétipo foi Platão. Jung se aprofundou bastante nisso. As marcas utilizam personalidades. Elas são figuras arquetípicas também pra se conectar mais com pessoas. E elas estão agora misturando esses atributos de líderes com arquétipos pra interagir, se conectar e aumentar ainda mais a relação com os consumidores. Isso é muito bacana. Isso é um estudo lá pra imersão do Plano Europa, dias 11, 12 e 13 de novembro aqui em São Paulo. 3 dias comigo que você vai aprender muita coisa que não te ensinam por aí no YouTube. Vamos lá. A gente está falando de como influenciar pessoas. 7 truques de persuasão e neuromarketing. Só aqui a gente já falou muita coisa. Já, já falamos bem mais que isso aí já. Certo. Mas vamos lá. Vamos continuar todo mundo aqui. Vocês estão ouvindo a gente? Estão com a gente? Se está todo mundo com a gente, manda foguetinho aqui. Vai lá. Tem gente que está falando que travou. Se vocês estão com a gente, coloca foguetinho. Só pra eu saber. O Richard Henrique colocou uma polêmica aqui. E quem rouba de gravata? Seu Richard, para de colocar polêmica. É imoral ou não é imoral? É imoral. É imoral e antiético. O Richard falou daqui a pouco que chegamos na Bíblia. Gente, eu vou te falar. Tem três livros que eu indicaria todo mundo ler. Número 1, Provérbios. Número 2, Eclesiastes, que são dois livros da Bíblia. E número 3, A República de Platão. São três livros que todo mundo deveria ler. E muito o que você vai ver aqui. Napoleão Rio, Dale Carnegie. Está na Bíblia. Está bom? A Bíblia não é grossa daquele jeito, à toa. As palavras não são tão pequenininhas, não é à toa. Porque ele tem muita, muita sabedoria. Muita sabedoria. Eu não sei se você sabe dessa história, Gabriel, mas a Bíblia era só no hebraico. Daí tinha um cara lá na Inglaterra que ele chamava William Tyndall. Em 1625, a tarefa dele era pegar essa Bíblia do hebraico e traduzir ela para o inglês. Daí, grandes bilionários da época que pediam para ele fazer isso. Então, esse cara, ele era só um tradutor. E ele era multibilionário porque ele traduzia a Bíblia. Porque os grandes bilionários sabiam que aquilo eram escrituras sagradas. E quem é rico, cara, não é rico à toa. Quem é rico é porque ama a sabedoria, ama aprender, tem curiosidade. Então, esse cara ficou rico só traduzindo a Bíblia. Só que, como isso não era permitido pela Igreja Católica da época, o Henrique VIII foi lá e queimou ele na fogueira. E foi nessa época, quando ele traduziu, que muitos católicos perceberam algumas coisas na Bíblia ali que não estavam certas. Tipo, indulgência, aquelas coisas todas. Foi onde gerou o maior rebuliço da história da Igreja Católica, virando Reforma Protestante, aquilo tudo que você já viu. Um monte de igreja começou a se esvaziar. Aí, essas igrejas ficaram vazias. Tinha um menininho lá com 18 anos chamado de William Shakespeare. Ele adorava teatro. Aí ele começou a utilizar essas igrejas vazias para colocar os teatros dele lá. Olha que legal. O William Tyndall provocou o crescimento de William Shakespeare. Muito doido isso. Mas vamos lá, não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas tudo bem. Vamos voltar aqui. Está todo mundo ouvindo a gente, o foguetinho está chegando. Próximo tema que a gente vai falar é um outro tema muito importante sobre como influenciar pessoas, principalmente sobre neuromarketing, nessa era digital. Coloca aí, antropologia digital. Gilberto, que loucura que é essa de antropologia digital. Gabriel, você vai gostar disso. Viu? Vamos lá. Antropologia digital, gente, tem três pilares. Anota aí. Escuta social, netnografia e pesquisa empática. Escuta social, netnografia e pesquisa empática. Isso aqui, inclusive, já está no livro do Marketing 5.0, lá do Kotler. Ele já mostra isso aqui. O que seria a escuta social? Hoje, quem é empreendedor, quem é empresário, quem está desenvolvendo produtos, quem está desenvolvendo serviços, quem quer aumentar o número de clientes, não sei se você conhece esse sistema de vendas chamado de Flywheel. Não é mais um funil de vendas. Se chama Flywheel. é um novo sistema de vendas que tem como core a escuta social. O que é escuta social? Monitorar o que está sendo dito sobre a marca na internet, avaliação do marketing de conteúdo, identificar leads, entender o comportamento dos prospects na venda social, é fazer pesquisas sobre o que as pessoas estão dizendo sobre a sua marca, o que as pessoas estão dizendo sobre você. Pós-venda, o que as pessoas estão falando sobre a transformação que o seu produto gera é ter o cliente no centro. é o famoso Customer Centricity ou Customer Centric. Isso é escuta social. Segundo, netnografia. O que é a netnografia? Hoje, no mundo da internet, surgiram muitas as e-tribos, Gabriel. O que são as e-tribos? São as comunidades. A gente tem, por exemplo, aqui quem está assistindo a gente do Clube Sete em Ponto. Quem é do Clube Sete em Ponto? Fala assim, Clube Sete em Ponto aqui nos comentários. Clube Sete em Ponto. O Clube Sete em Ponto é uma comunidade. É uma e-tribo. Por que é uma tribo? Porque tem um conjunto de valores. Eu sempre falo sobre educação, família, saúde. Tem um conjunto de vocábulos, tem um campo semântico, tem as palavras que eu falo ali. Tem ritos, tem rituais. É sempre sete horas da manhã que a gente se encontra nas lives. Então, aquilo é uma tribo. Só que eu não estou com eles ali, juntinho. É uma e-tribo da internet. Então, existe hoje uma ciência chamada de netnografia, que ela estuda os comportamentos humanos nas e-tribos. Legal. Como que as pessoas se comportam nas comunidades online. E o que a gente percebe? Pessoas, elas se comportam de um jeito em comunidades online, mas frente a frente são outras pessoas. E, hoje em dia, não existe regra para comunidades online. A pessoa chega lá, xinga quem ela quiser, fala o que ela quiser e ainda não tem o judiciário para chegar ali e falar assim, opa, calma. Porque a tecnologia avança muito mais rápido que o judiciário. É o que aconteceu com o Uber. Quando o Uber chegou no Brasil, foi aquele estourar, não, o pessoal tem que virar CLT, não tem que virar CLT. Enquanto o pessoal estava discutindo isso, o Uber só estava crescendo. E, até hoje, não colocaram ainda uma norma correta trabalhista para o Uber. Então, netnografia é o estudo comportamental do ser humano dentro dessas e-tribos. E, terceiro, é a pesquisa empática. O que é a pesquisa empática? Ela vai além das primeiras linhas. Ela se aprofunda nas camadas da cebola. Como assim? Isso aqui tudo faz parte da antropologia digital, tá, gente? Escuta social, netnografia e pesquisa empática. O que seria a pesquisa empática? Quando você conversa com uma pessoa e fala assim, você gostou do meu produto? Aí ela fala, gostei. Isso é a primeira camada da cebola. Aí você tem que perguntar assim, por quê? Ah, porque ele dizia assado. Você indicaria para algum amigo? Por quê? Por que para esse amigo? O que você mudaria no meu produto? O que você mais amou no meu produto? O que você faria de diferente? Na minha posição, o que você acha que eu falaria diferente? Isso é a pesquisa empática. É você cada vez mais ser empático com o seu cliente. É se colocar na posição dele. Quando você está na posição completa do seu cliente, do lado de cá, o seu processo de desenvolvimento de produto, o seu processo de desenvolvimento de serviços, o seu processo de desenvolvimento de conteúdo para as redes sociais, ele muda completamente diferente. Porque você não está fazendo aquilo por você. Você está fazendo aquilo para ele. E se aquilo não está agradando a ele em algum aspecto, você tem que entender por quê. Então, no mundo de hoje, a pesquisa empática é fundamental. E quando a gente fala disso aí, a gente volta lá em James McCarty, um cara que criou os quatro P's, que não foi o Kotler que criou, foi outro cara, esse James McCarty, mas o Kotler que deu mais visibilidade para isso. Mas ele já falava de praça, preço, produto e promoção. O que é praça? É fazer uma pesquisa de mercado. Só que hoje, com a internet, a gente tem uma granularidade de dados e uma capacidade de entendimento do ser humano muito maior. Por que você acha que Elon Musk compra Twitter? Por que você acha que Google compra Waze? Google compra YouTube? Facebook compra Instagram, WhatsApp? Amazon compra Washington Post, que é um jornal. Então, tudo isso é para entender de dados, entender de comunicação, de comportamento. Então, tudo isso chama-se antropologia digital. E muito doido, Gabriel, porque eu acho que vocês não estudaram isso em filosofia não, né? Não, muito recente, né? Como é que você enxerga isso aí? Cara, na verdade, sendo bem sincero com você, a gente sempre está reciclando o nosso conhecimento, né? Então, tem uma coisa nova aí sendo dita de fato, mas o estudo é clássico. A formação de tribo a gente estuda há mais de século pela antropologia. O que a gente teve de ganho para o estudo da antropologia digital, eu imagino que seja exatamente os dados que vão ser fornecidos e saber que o comportamento social é diferente do comportamento dentro da internet. E isso também a gente já sabe há um tempo, né? A psicologia e a sociologia já estudam há muito tempo a diferença de comportamento de uma pessoa em ambientes diferentes. Então, você não é um eu. Vocês são vários. Porque você tem o comportamento do eu com eu, que é aquelas suas vozesinhas que ficam conversando aqui na sua cabeça, tem aquela que escuta quem está falando, tem aquela que fala alguma coisa que te critica, que reflete. Você tem o seu eu em sociabilidade, o seu eu no trabalho, o seu eu na família. Então, a mesma coisa acontece com as comunidades digitais. Então, eu imagino que, apesar de nós não termos estudado, estudar os clássicos nunca vai ser obsoleto. Entende? Por isso são clássicos, não são velhos. A gente estudar aqui, a gente fala sobre Aristóteles e Platão, apesar de eles terem vivido há mais de dois mil e... mais de vinte e cinco séculos atrás, eles não são velhos, porque a gente reaproveita com aquilo que é novo. O conhecimento está ali ainda muito presente, as questões são muito vívidas. Tanto que solta ainda um Matrix hoje em dia e ele estoura, ele explode bilheteria, a discussão da Matrix é puramente o livro da República de Platão, o livro sete da República de Platão. É a mesma coisa. Ipsis literis. É uma reformulação. Então, a gente está sempre reformulando. Os estudos da antropologia digital, gostei bastante de conhecer, não conhecia realmente, a gente não tinha estudado, só que lá na faculdade de filosofia, a gente aprende a base. Mesma coisa que você aprendeu quando você fez na Química no NB, a base do comportamento humano, que é totalmente químico. Hoje a gente vai falar sobre neuromarketing, é uma reformulaçãozinha ali, a gente tem uns acréscimos, mas a base está ali forte. Sim, e olha que doido, Gabriel, porque a gente estudou sobre o desenvolvimento da sociedade em tribo, a sociedade se desenvolveu em tribos. Só que pensa, você, Fernando, um gestor de tráfego, uma e-tribo, ela se desenvolve e cresce muito mais rápido. Uma tribo para crescer organicamente, só a pessoa, a pessoa, sem internet, sem nada, ela tem seu tempo de desenvolvimento, de crescimento. Sim. Tipo uma família. Agora, imagina uma e-tribo, que é uma comunidade. Você pode sair hoje de 100, amanhã está com mil, e amanhã está com 3 mil. Depende muito do discurso que você coloca, se aquilo tem congruência com uma massa crítica de pessoas, porque cada pessoa é um canal viral de distribuição daquela tribo. Então, quando você vai analisar hoje venda dentro de e-tribos, você está lá fazendo uma live e tem uma e-tribos sua ali. Aí tem gente falando assim, gente, vamos montar um grupo no WhatsApp por fora para a gente compartilhar não sei o quê. Gente, quem comprar o produto ali, vamos fazer não sei o quê, vamos rachar não sei o quê. Tem esse comportamento que antigamente não tinha. Então, como é que a gente lida com isso hoje? Antigamente não tinha. Gente te xingando, gente... Porque o seguidor virou chefe, né? Tomou uma proporção muito maior, né? Chefe, chefe, chefe. Como é que você lida com essas e-tribos e faz tudo aquilo que eles querem, que eles pedem o tempo inteiro? E quando você não faz, eles vão lá e te rechaçam. Como que lida com isso? Isso é antropologia digital. Então, como influenciar pessoas, você tem que adquirir essas novas habilidades também. de como ser um líder de e-tribos. Os líderes de e-tribos são exatamente aqueles líderes que eu falei mais cedo, aqueles seis atributos. Se você cumprir aqueles seis atributos, você é um líder de e-tribos. Fernando, você é um formador de tribos, né? Ou não? Você é um formador de tribos, cara? Você como gestor de tráfego... Porque você traz as pessoas para um clube, para uma tribo. Eu faço parte, né? Você faz parte. Qual é a sua função dentro da formação de uma tribo? Eu atraio essas pessoas, né? É engraçado, né? Por exemplo, o Gilberto estava mencionando a gente saber a necessidade da pessoa ali. Porque quando você sabe a necessidade dela em si, o que ela precisa, as dores dela, você é muito mais assertivo. Você consegue vender muito mais. Entendeu? Porque se você ver as pessoas que mais têm resultado, os maiores empreendedores são aqueles que mais resolvem problemas. E eles só resolvem problemas quando eles entendem o problema de fato ali que a pessoa... E sabe o que é pesquisa empática? Você pergunta para a pessoa assim, ah, o que você tem? Ela está fazendo dor nas costas. Aí você vai ter a ideia de desenvolver o que para ela? Um remédio para dor nas costas, uma massagem. Aí você não está fazendo pesquisa empática. Você está fazendo a pesquisa natural do marketing tradicional. Sabe o que é pesquisa empática? Fala assim, que hora que dói mais a sua coluna? É quando você está em pé ou quando você está deitada? Fala assim, não, só dói quando eu estou deitada. Será que o seu problema não é o colchão? É mais aprofundado ainda. Ela falou assim, ué, eu nunca tinha pensado nisso. Às vezes a dor nas costas da pessoa, quando você faz uma simples pesquisa superficial, você vai lá e desenvolve um dor flex. Daí você analgesia um sintoma, mas você não cura a doença. A doença estava no colchão torto que ela tem há 40 anos e não quer desfazer daqui a colchão. Entendeu? Então, a pesquisa empática não é você desenvolver produto baseado no que a pessoa está falando. É você escolher um cohorte, que é um grupo de pessoas ali, que elas te deem a liberdade de responder uma pesquisa, de fato. Daí você não é chato fazendo pesquisa. Então, eu mesmo, que mando muitas pesquisas para vocês, que são clientes nossos, que são consumidores, consumidores dos nossos produtos, a gente faz pesquisa porque a gente quer cada vez mais conhecer vocês e entregar cada vez mais aquilo que vocês querem, que vocês precisam. E se eu sou superficial, eu te entrego um dor flex ao invés de mudar o colchão que você está dormindo. Entendeu, Fernando? Sim. Por isso que o Plano Europa é uma imersão, que é muita coisa ali que foi unida e compilada. São muitas dores, são muitos anos de pesquisa para chegar nesse produto. E por que não é um curso online? Por que eu gosto de fazer o Plano Europa uma imersão presencial de três dias? Porque eu gosto de olhar no olhinho do empreendedor. Eu gosto de escutar não a dor, um que sai da boca dele, mas eu faço ali a decupagem da cebola para eu perceber que não é só aquela dor na coluna, é o problema no colchão. Então, você tem que ir lá no cerne do problema. Caso contrário, você só fica fazendo cursos por aí, lendo livros por aí e só fica curando sintomas, sintomas e sintomas, mas você não cura a doença em si. Curar a doença é se tornar independente. Se você quer crescer seu negócio, existem patologias em cada área do seu negócio que se você não curar, você vai perpetuar essas patologias e elas são virais. Elas podem se proliferar. Isso aí é o motivo de falência de muitas empresas. Tá bom? Então, dias 11, 12 e 13 de novembro. E se você está assistindo esse vídeo depois, pode clicar nesse link aqui também para outra turma do Plano Europa, você será muito bem-vindo. Tá bom? Mas vamos lá. Já vamos partir aqui para o final, porque tem tanta coisa para a gente conversar que se eu fosse deixar aqui, tem maieutica de Sócrates, tem silogismo de Aristóteles, tem dissuasão de Schopenhauer. Se a gente for falar de tudo isso aqui, ele lascou tudo. Acho que a gente pode deixar para o próximo podcast, o próximo Spacecast, a gente tem bastante assunto ainda para falar. Vamos falar aqui de uma dica bem importante que eu não falo nem que é uma dica, que isso aqui é uma atitude que não é nem de persuasão. Isso aqui eu vou te falar que é manipulação, tá? É num grau que pode ser uma faca que corta uma carne para fritar e fazer um pão com carne bem gostoso ou pode ser uma faca que pode matar alguém. Então cuidado quando você for usar o que eu vou te falar aqui agora, tá bom? É o seguinte, todo ser humano é um quebra-cabeça de carências. Todo ser humano é um quebra-cabeças de carências. Você tem pedacinhos que te faltam. Daí você preenche isso com Netflix, com cigarro, com bebida, com futebol, com consumismo, com novela, com algum vício. se eu sei que o ser humano é um quebra-cabeça de carências, eu me aproximo de você, começo a intuir o que falta, me torno a peça que falta e nesse momento você é capaz de pagar qualquer valor para me ter. Não sei se vocês entenderam essa linha de raciocínio. Sim. Quando você se torna a peça que falta no quebra-cabeça de carências da pessoa, ela é capaz de comprar qualquer coisa de você. Mais uma vez, a importância de uma pesquisa empática, não só de uma pesquisa superficial. É entender de fato a pecinha que está faltando e se tornar essa pecinha. É nesse momento que você consegue vender. Então percebe que isso não é persuasão, isso não é manipulação, isso é de fato enxergar em você uma ferida que está lá latente, sangrando, jorrando. E quando eu percebo aquele buraco, eu vou lá e estanco aquele sangue. Não é você empurrar um produto para alguém, é aquela pessoa perceber que ela necessita daquilo que você tem a oferecer. Simples assim. Não é você vender, é fazer a pessoa comprar. Só que você tem que mostrar na cara dela que você é a peça que está faltando. E para descobrir isso, pesquisa. o que mais que vocês querem dar de dica aí? E no Plano Europa, Gilberto, a gente vê muito que muito pessoal do marketing digital em si, o pessoal que está no meio do digital te segue. O Plano Europa serve também para aquelas pessoas que não estão no digital? Esses truques, esses gatilhos mentais, os truques de neuromarketing e tudo mais, pode utilizar também no meio físico? O Plano Europa é uma metodologia para construir negócios escaláveis. Então, quem que passa pela Europa? Médicos, engenheiros, Robert Chiniashik, meu grande amigo, um grande especialista em pessoas, Roberto Navarro, um grande especialista em finanças, Bruno Nardom, um grande especialista em growth, o Natan já passou por aqui também que vende gasolina, o Pyong já passou por aqui também, todo tipo de profissional, empreendedor, aspirante a empreendedor, C-level, executivo, todo mundo que quer escalar seus negócios passam por aqui. O Dr. Stanley, médico também, tem muito médico no Plano Europa. tem muito médico, cara. O Plano Europa, é um mecanismo de marketing, de crescimento, que ele é mais sutil e sofisticado. Então, isso atrai pessoas do mesmo jeito. Então, o médico em si, ele não pode fazer coisas comuns, igual qualquer um pode fazer por aí, se eu estou no outdoor e tal. O médico tem que ser mais sutil e sofisticado. Então, acho que o Plano Europa atrai tanto esse tipo de pessoa. Mas, respondendo a sua pergunta, Fernando, o marketing digital, ele é mais um canal dentro do marketing. Então, as pessoas que não dominam o marketing digital é como se elas não tivessem o lateral direito do time delas. Então, elas estão perdendo isso. Só que, entender o marketing como um todo, assim como entender de publicidade, entender de propaganda, entender de comunicação, entender de relações humanas, entender de antropologia, filosofia, sociologia, tudo isso faz parte de uma interação humana de mercado. Então, o Plano Europa, ele traz o melhor de todas as ciências e coloca ali dentro. Isso facilita a lógica de consumo, melhora o relacionamento com os clientes, faz os clientes amarem seus produtos, comprarem de novo, indicarem seus produtos, tornarem evangelizadores das suas marcas. Então, por isso que é uma coisinha um pouco mais sofisticada. Tá? Sim. Mas eu queria colocar uma outra coisa aqui. Duas coisinhas de NeuroMarket só. Quero explicar para eles. Pode? Pode. Pode. Eu quero explicar tudo para vocês, só que o pessoal não deixa. Você tem que fazer só no Plano Europa. Mas deixa eu explicar só duas coisinhas. Gente, sobre NeuroMarketing. Você que vende produto ou serviço e faz peças lá para o seu Instagram, faz vídeos, lembra de um negócio chamado Neurônio Espelho, que é uma coisa que a gente ensina em NeuroMarketing. O que é Neurônio Espelho? É você associar um sentimento positivo ao seu produto ou serviço. Você vai ver isso o tempo inteiro em propagandas. Associar um sentimento positivo. Quando você pega esse livro aqui, vai lá na unidade 3, capítulo 2, está escrito assim, sorria. Quando você chega em um ambiente, você é um vendedor, por exemplo, você tem que chegar sorrindo ou não tem? Tem. Isso é associar um sentimento positivo ao seu produto ou serviço. Isso está dentro de Neuromarketing, isso é Neurônio Espelho. Está bom? E uma segunda... Espera aí, antes da segunda, eu vou te pedir um favor. vamos fazer o seguinte, então, a gente vai dar essa segunda dica para o nosso público, mas eu vou pedir uma moedinha de troca. A gente vai soltar agora um post lá no Instagram, Gilberto Augusto Prof, e a gente vai colocar lá na legenda essa segunda dica. O que você acha? Está bom, mas eu tinha mais umas oito dicas para dar aqui. Então está bom, vamos fazer o seguinte, então vão ser três, você dá duas agora e uma lá. Vamos fazer outra live essa semana? Vamos. Então está bom, porque eu tenho tanta coisa para falar aqui. Mas é, olha, e lembra, isso que eu estou falando é 1%, é a pontinha do iceberg, mais precisamente falando 8,8%. É aquilo que você está vendo, tem o Plano Europa, a imersão 11, 12, 13 de novembro, que você pode se inscrever e participar para aprender isso aí tudo. Está bom? E vamos fazer o seguinte também, Gabriel, vamos fazer um post, que é uma foto nossa aqui, você pode até tirar, Guilherme, agora se quiser, pode ser agora, ao vivo mesmo. Não tem problema você passar na frente da câmera não. daí, o que vocês vão fazer? Assim que a gente postar, lá no feed, Gilberto Augusto Prof, tem esses dois livros aqui, um é Quem Convence Enriquece, outro é Quem Aprende Enriquece. Vocês vão escolher qual dos dois vocês querem. Quem Convence Enriquece, Quem Aprende Enriquece. Você vai escolher um dos dois e vai marcar três pessoas. Eu vou mandar para a casa de vocês quatro. Você, que escreveu nos comentários, e as três pessoas que você marcou. Está bom? Só que você vai escolher um desses dois. Vai lá, Quem Aprende Enriquece ou Quem Convence Enriquece. Gilberto, qual que é o melhor? Os dois são muito bons. Nossa, os dois são muito bons. Os dois são muito bons. O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu nem vou falar porque tem muita gente, eu acho que já até tem em casa. Já leu. Mas aqui, já, já. Saiu a foto aí, Guilherme? Tirou? Não, vai tirar. Tira e já pode postar lá, agora. Pode postar agora no feed. Está bom? Então, lá no feed, Gilberto Augusto Prof, vocês vão lá, vão escolher qual livro e vão marcar três amigos. Só que como é um sorteio, quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar. Então, vai lá, escreve o nome do livro e marca três amigos. Só que faz isso o máximo de vezes que você conseguir. Porque aí você tem mais chance de concorrer a isso aí. E vou fazer mais. Eu vou dar esses livros aqui e na contracapa, eu vou escrever um resumo de um parágrafo sobre três princípios fundamentais que esse livro me ensinou. Está bom? Então, se você não quer ler o livro inteiro, pegue os três princípios que mudaram minha vida ao ler esse livro. Eu vou deixar escrito na contracapa. Está bom? Mas vamos finalizar, então? Vamos. Última neurodica. Posso falar? Pode falar. Mecanismo único. No mundo de hoje, com tanta concorrência, com tanta gente fazendo aquilo que você faz, com tantas cópias, seja raro, porque o que é raro é caro. A Colgate vai lançá-la uma pasta de dente. Ela fala assim, agora com o poder do zinco. Aí você não tem nem noção do que o zinco faz, mas você compra aquela Colgate. Um ômega 3, está escrito assim, rico em DHA. Você não sabe o que é DHA, mas você vai lá e compra. Mecanismo único é o marketing de diferenciação. É fazer de uma forma diferente que os outros fazem, mesmo que chegue no mesmo objetivo. Lembra que a harmonização facial não existia até pouco tempo atrás, mas virou uma febre. Agora, a beleza perfeita. É uma outra metodologia que eu ensinei para uma dermatologista do Europa, que é fazer um equilíbrio da relação dessa dimensão com essa dimensão. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a divisão dessas dimensões dá o número áureo, que é o número da perfeição. O Leonardo da Vinci já explicou isso. Então, a beleza da perfeição é um novo procedimento que as dermatologistas vão começar a fazer e vai virar uma febre isso aí. Você vai ver. Isso é mecanismo único. É criar uma técnica, um procedimento, um ingrediente, uma metodologia, uma tecnologia que só você tem. E o melhor, você vai ser copiado. O melhor de tudo é ser copiado. Se tornar líder, né? No mercado. Isso. Sabe que você está dando certo é quando você está sendo copiado, viu, gente? E Gilberto, é ruim ser copiado? Não, é excelente. Você está no caminho certo. E todo mundo que é copiado tem capacidade e tem curiosidade ativa para constantemente estar criando coisas novas. Sempre. Steve Jobs é copiado? Sempre foi. Quando estava vivo, o tempo inteiro sendo copiado. E cada ano ele lançava uma coisa diferente. Beleza? Vamos para as considerações finais, então? Vamos lá. Vamos lá, seu Gabriel. Essa aula de hoje foi profunda para caramba, né? Profunda. Eu acho que ainda assim, apesar de não ser ao vivo, merece ser compartilhada, viu? Se você não compartilhou com três pessoas, agora que a gente deu tudo de si nessas uma hora e meia aqui de live, eu acho que a gente merece, vai. Você que está assistindo depois, essa gravação, você pode compartilhar. Agora está ao vivo. Você que está assistindo agora, a gente está ao vivo. Está aqui, ao vivo. Está bom? Mas você que não está assistindo, está assistindo a gravação, é bom você compartilhar esse vídeo porque ele tem que agregar muitas pessoas. Gabriel, suas palavras finais aí, pega aquela frase sua lá de... Platão. Schopenhauer. Ó. Influência é muito mais poderoso do que autoridade. Influência é muito mais poderoso do que autoridade. Muito bom. Você, vai lá, Fernando. Qual que é a sua frase? Se torna uma pessoa influente. Uma pessoa influente, ela tem muito mais resultado. Ela consegue ter mais resultado no seu trabalho, nos locais, seja o que for, não só na área financeira, mas se você tem um propósito ou algo a mais ali, você que tem influência, você consegue conquistar mais facilmente aquilo que você almeja. Muito bom. E a frase final que eu deixo para você é o atributo número um da influência é o exemplo. O que você fala, sussurra. O que você faz, grita. Lembra disso. A melhor forma de influenciar as pessoas é sendo um exemplo para elas. Um super beijo no seu coração e a gente se vê no próximo Space Cash pela minha vontade, não semana que vem, mas outro essa semana, porque tem muita coisa para falar aqui, para ensinar. E se você ainda não fez sua inscrição no Plano Europa, tem um QR Code aparecendo agora, tem um WhatsApp aí. sem desistir em vagas, você pode participar dessa imersão de três dias para empreendedores que querem construir negócios escaláveis. Tá bom? É só mandar um WhatsApp para a gente, clicar nesse link aí e fazer sua pré-inscrição. Grande, grande abraço. A gente se vê. Valeu. Tchau, tchau, gente. Um grande abraço. Um grande abraço. E terça-feira, 10 da manhã, nos vemos de novo. Tchau, tchau, gente.